Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Música De acordo com os últimos números da operação acolhida, ontem entraram no Brasil 570 venezuelanos. Desses, 278 procuraram um posto de triagem, sendo que 76 pediram refúgio e 202 pediram residência temporária no Brasil. A gente lembra também que a operação acolhida faz a vacinação desses imigrantes e 423 deles foram, então, vacinados, sendo que 1.096 doses de vacina foram administradas. Catiúcia e Ossama. Música O relator ministro Alexandre de Moraes entendeu que dois trechos inseridos na CLT pela reforma de 2017 ferem a Constituição, o que permite que grávidas trabalhem em local insalubre, em grau médio ou mínimo, e o que autoriza que a mulher que está amamentando trabalhe em local insalubre em qualquer grau, a não ser nos dois casos que um médico não permita. Na avaliação do ministro, a possibilidade de exercer uma atividade insalubre já vai contra as normas que protegem as grávidas, as mulheres que estão amamentando e os bebês, dentro e fora da barriga. Por isso, o ministro suspendeu os trechos. A decisão vale até que os 11 ministros do tribunal, em conjunto, julguem o caso. O processo está na fila do plenário há quatro meses, mas ainda não tem data para ser analisado de forma definitiva. Nesta escola pública do Distrito Federal, os alunos aprendem no ritmo certo. Acompanhado de perto, o desempenho de cada estudante é avaliado e registrado em um diário. O jeito de funcionar levou a escola a ser uma das mais bem qualificadas no último sistema de avaliação de educação básica, o SAEB. Há quatro anos, a escola vem fazendo um sistema de avaliação bimestral com todos os nossos alunos. E através desse tipo de avaliação, nós podemos mapear as fragilidades e as dificuldades dos nossos alunos. Realizado a cada dois anos, o sistema de avaliação da educação básica é uma importante ferramenta de diagnóstico da qualidade de ensino. Serve tanto para avaliar as políticas públicas educacionais, quanto para corrigir os rumos dentro da escola. Nesta edição, mais de sete milhões de estudantes de todo o Brasil devem participar do SAEB, com um custo de 500 milhões de reais. O SAEB vai avaliar o conhecimento de português e matemática para estudantes do quinto e do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio. E este ano, o sistema traz novidades. Vai aplicar testes de ciências da natureza para o nono ano do ensino fundamental. Ainda vai avaliar, por meio de um ditado, a capacidade de ler e escrever de crianças do segundo ano, também do ensino fundamental. Outra novidade será a aplicação de questionários eletrônicos para professores de creches e pré-escolas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto